Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura inaugura o maior viaduto de Uberlândia na avenida Nicomé de Zalves dos Santos. O mutirão Cidade Limpa completa uma semana na região do Grande São Jorge e já eliminou mais de 4 mil criadouros do mosquito da dengue. E ainda, a programação cultural marca mês da dança nos espaços mantidos pela Prefeitura. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com 380 metros de extensão, o maior viaduto de Uberlândia foi inaugurado na manhã desta segunda-feira. Batizado como Viaduto Manuel Carlos Rodrigues de Castro Santos, a obra fica na avenida Nicomé de Zalves dos Santos, sobre o cruzamento com a Avenida dos Vinhedos. A previsão é de que o viaduto receba, diariamente, uma média de 120 mil veículos, inclusive do transporte público, trafegando por suas quatro faixas de rolamento, sendo duas no sentido centro-sul e outras duas no sentido oposto. Ao todo, oito linhas do transporte público e mais de dez bairros passam a ser beneficiados com a disponibilização do equipamento pela administração municipal. Outra melhoria possibilitada pelo viaduto será um trânsito mais fluido para quem precisa acessar a BR-050 e o anel viário pela Avenida Nicomé de Zalves dos Santos. O prefeito Odelmeão fala sobre os benefícios da obra para a população. Você passa por aqui, você vai no canal, vai no São Jorge, Barangueira, Farmilha, Serenbeiro, vai passar por 23 dias, além dele unir aqui também a rejeitura, pessoas, e o transporte, olha lá, toda hora está passando um ano no ciclo, ali estão os trabalhadores e o trabalhador, que são beneficiados pela sala, por quê? Vão levar menos tempo para poder chegar ao seu trabalho, ao seu trabalho, para o seu distante, ao seu trabalho. Todos são beneficiados. Mutirão Cidade Limpa já soma mais de 4 mil criadouros do Aedes, eliminados na região do Grande São Jorge. A primeira edição do ano do Mutirão Cidade Limpa completou uma semana no último sábado, dia 8. Com equipes de diversos setores, a Prefeitura de Berlândia tem executado diferentes ações importantes para o bem-estar da população e também no combate do avanço do Aedes aegypti e das doenças transmitidas pelo mosquito da dengue. Além de promover intensificação dos serviços de coleta, limpeza, roçagem e tapa-buracos, na região do Grande São Jorge, a Força-Tarefa já conseguiu tratar e eliminar 4.104 criadouros e 55 focos do Aedes. O trabalho no bairro continua nesta semana, com o apoio das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, Saúde, Obras e Trânsito e Transportes, além do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. A Força-Tarefa ainda conta com caminhões para os serviços de catatreco e coleta seletiva, caminhões basculantes para retirada de entulhos e limpeza, tratores, roçadeira, retroescavadeiras, bem como maquinários e equipamentos para patrulhamento de vias e fumacê. A Secretária de Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, reforça a importância de toda a população continuar colaborando. Mas é importante também ressaltar que essa colaboração deve ser contínua. Então, aquele seu lixo, aquele entulho, aquilo que possa ter água parada, que pode causar o acúmulo de água e a proliferação do mosquito, por favor, faça o recolhimento, faça a limpeza ideal e faça a destinação ideal dos seus resíduos. Foi observado que muitos resíduos foram encontrados nos lotes com descarte regular e isso provoca, sim, um aumento no número de casos, de focos, né? E é importante que as pessoas tenham consciência que o bairro tem um ecoponto e ali é possível fazer essa destinação desses resíduos, principalmente os resíduos da construção civil. Durante a primeira semana do mutirão Cidade Limpa, na região do Grande São Jorge, mais de 1.500 imóveis também foram vistoriados pelos agentes do Programa Municipal de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes. O coordenador do programa, José Humberto Arruda, salienta a importância de viabilizar o acesso das equipes. A gente vem visitando todos os imóveis da região e ainda persiste uma média muito alta de imóveis fechados. É fundamental, temos insistido nisso, é fundamental a participação da população, é fundamental que a população entregue esses objetos, plásticos, latas, pneus, né? Nos imóveis que a gente passa, é isso que a gente tem encontrado, vaso sanitário, todo tipo de objeto. É fundamental que entregue esses objetos, temos eliminado uma quantidade muito grande de foco, que só reforça tudo aquilo que temos falado. O criadouro persiste no quintal e enquanto ele não for retirado, a doença vai circular. Programação Cultural marca celebrações pelo Dia Internacional da Dança. Com a proximidade do Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo prepara uma série de atividades até o início do mês de maio. Na programação tem atrações para todos os gostos, incluindo um festival de coreografias que será realizado no dia 3 de maio no Teatro Municipal. A programação começa com o projeto Papo Coreográfico, que reúne artistas de dança do Brasil e do exterior para dialogar sobre o universo da dança. O bate-papo acontecerá no dia 14 de abril e terá a bailarina e pesquisadora Marcele Lousada como convidada especial. Haverá ainda o dia D Forró e o dia D Hip Hop, entre outras atividades. Acesse o portal da Prefeitura e confira a programação completa. E agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. E aí, perdeu os descontos de 10% e 8% do IPTU? Relaxa, ainda dá para pagar com 5% à vista. Mas anota aí, é só até 18 de abril. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Giro de Notícias Busão Social O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social chegou ao bairro Zaire Resende nesta semana. Até a próxima sexta-feira, dia 14, o Busão Social fica estacionado na Avenida Pai Nosso, esquina com a Rua Harmonia. O atendimento é realizado todos os dias, das 8h30 da manhã até a 1h da tarde. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO, segue com o recadastramento anual obrigatório de aposentados e pensionistas nascidos no mês de abril. O procedimento é popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer até a sede do IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 34-3239-6700, 34-3239-6700 e agendar a sua visita. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.